Bem-vindos, amigos concurseiros de plantão ao LAC Concursos, a mais uma aula sobre o nosso curso de AFO, Administração Financeira Orçamentária, ou como queiram outros, Direito Financeiro, afinal tratam de um mesmo objeto, que é a receita, a gestão das receitas e despesas propriamente ditas e os gastos públicos, que são as despesas públicas. Tranquilinho, moçada? Quem não me conhece, me chamo Juliano Rizental, sou professor aqui do cursinho LAC Concursos com muito orgulho, tenho formação na área jurídica, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no nosso dia a dia é elaboração de pareceres perante a Corte de Contas, eu trabalho, na verdade, junto ao Ministério Público de Contas. E o Ministério Público de Contas, perante as Cortes de Contas, manifesta nos processos de contas, nas representações, apresentamos recursos, enfim, atuamos na atividade do controle externo, controle no Brasil, controle externo de titularidade do poder legislativo, mas que o faz também por meio das Cortes de Contas, que seria o controle parlamentar indireto, né, ou técnico, de natureza técnica. Tranquilo, pessoal? Avante, né? Plano Plurianual. PPA. Duas informações de início, de pronto, que são importantíssimas. Trata-se de um instrumento de planejamento, né, pessoal? Instrumento de planejamento. Além de ser um instrumento de planejamento, eu diria que seria um dos principais instrumentos, porque ele é um planejamento estratégico, né, é um planejamento estratégico, realizado pelo governo, né? E mais uma informação adicional para a gente já começar bem a aula. Trata-se de um planejamento estratégico para o governo, né, e que planeja, uma peça de planejamento estratégica e de médio prazo. Tranquilo, pessoal? A doutrina diverge, nós veremos há pouco, acerca do... De se o PPA ostentaria um prazo... Teria um prazo longo ou médio, né? Mas a gente fica com o prazo médio, que é o aceito pelo governo federal, inclusive aprovado no MTO, né, que é o Manual Técnico de Orçamento do Governo Federal. Tranquilinho, né, pessoal? Só essas primeiras dicas, para os senhores já lembrarem que a gente está falando de um instrumento de planejamento estratégico para o governo, né, estratégico e tem o período médio de validade. O período longo de validade seria de 8, 10 anos. Como o PPA tem um prazo de vigência de 4 anos, ele tem a natureza, o prazo dele é médio. Tranquilinho, né? Fiquemos aqui com o Marcos Abraão. Os orçamentos plurianuais de investimentos tinham abrangência para um triênio. Então, antes do advento da Constituição Federal de 88, nós tínhamos um orçamento plurianual que tinha 3 anos, um triênio, e tratavam exclusivamente de despesas de capital. Nós veremos na aula de hoje que o plano plurianual não se limita a despesas de capital. Tem despesas decorrentes da despesa de capital, tem despesas com programas de duração continuada, enfim, não se limita apenas a despesas de capital. Então, com a Constituição de 88, o orçamento plurianual que vigorava, dá lugar ao plano plurianual, PPA. Que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Tranquilinho, pessoal? De forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas. Então, para fazer o PPA, você precisa ter dom, diretrizes, objetivos e metas. O chefe do Poder Executivo toma posse e já tem a obrigação constitucional de, no primeiro exercício, elaborar o PPA. Então, ele elabora no primeiro exercício e o PPA tem vigência do segundo exercício ao primeiro exercício do mandato subsequente. Então, ele é um instrumento de planejamento de médio prazo que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal e nacional como um todo. Porque o sistema de planejamento previsto na Constituição Federal ele é reproduzido, em grande parte, em homenagem ao princípio da simetria nas Constituições Estadual e nas leis orgânicas dos municípios. Tranquilinho, né, pessoal? Então, assim, só uma consideração inicial para fechar que o orçamento, que o PPA, adveio do plano plurianual, que se limitava anteriormente, antes da Constituição de 88, portanto, a disciplinar despesas com capital, de capital, que são despesas com investimentos, tá? Tranquilo. Também chamados de gastos produtivos, porque aumentam o patrimônio líquido do poder público. Tranquilinho. Avante. Então, aqui, pessoal, apesar de parte da doutrina defender que o PPA seria um instrumento de planejamento de longo prazo, Marcos Zabran é um deles, e dentre outros, na verdade, trata-se de um planejamento de médio prazo. Muito cuidado com isso. Os senhores podem ser cobrados. O PPA tem curto, médio ou longo prazo? Médio prazo. E por que, professor? Ó, esse tem sido o entendimento do Governo Federal, materializado no Manual Técnico de Orçamento. Manual Técnico de Orçamento. Esse manual, senhores, elabora a... Ele estabelece disciplina como deve-se dar a elaboração das peças orçamentárias. PPA, LDO e LOA, no âmbito do Governo Federal. Mas muito que se disciplina lá é adotado no âmbito da federação como um todo, pelos estados, distrito federal e município. Então, o manual diz, no seu item 6.2, nós poderemos depois, ao final, se quiserem, a gente pode dar uma olhada no manual. Diretrizes para a elaboração de propostas orçamentárias do Plano Plurianual. É o quê? É um instrumento de planejamento, daí a nossa primeira dica, instrumento de planejamento, de médio prazo. Médio prazo. que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes. A gente vai esmiuçar isso aqui com tranquilidade. Questão de concurso. 2003, relativamente recente. Deixa eu ir apagando aqui, moçadinha, concurseiro de plantão. Considerações iniciais ainda, mas vamos avançar, vamos consolidar o PPA nessa aula de hoje. 2013. O instrumento de planejamento estratégico, estratégico, é um instrumento estratégico, não é um instrumento operacional de execução como a LOA. É um instrumento estratégico, de médio prazo, quatro anos. em que se reproduz o programa de trabalho, né? Ó, o que o governo quer para a sua gestão como um todo, que transcende a sua gestão, né? Os quatro períodos subsequentes. instrumento estratégico de médio prazo, que procura ordenar as ações do governo, que levam ao atendimento dos objetivos e metas, para um período de quatro anos. Olha aqui, moça. É definido como orçamento, programa, orçamento anual. descartemos a primeira. B, plano plurianual. Pô, ficando aqui, professor. PPA, plano plurianual. Quatro anos, tranquilos. Letra B, portanto. Mais uma questãozinha aqui, moçada, ó, CESP. Já começando com uma questãozinha de concurso aqui, ó. CESP, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Direito 2013. No que se refere à apreciação das proposições legislativas de matéria orçamentária. O topo da hierarquia material é ocupado por quem? PPA, pessoal. Ó, nosso sistema de planejamento de orçamento do Brasil é integrado, estruturado. Eu diria, é hierarquia. E tem uma hierarquia material substancial. Por que, professor? O PPA orienta LDO, que, por sua vez, orienta a LOA. É a compatibilidade das peças orçamentárias. E ele é a principal peça. Eu diria principal, porque a LDO ganhou muita relevância com o advento da LRF. Então, me parece que a LDO tenha uma relativa prioridade, uma relativa, seja um pouco mais importante, porque ela, por que, professor? Porque ela prioriza os programas. Então, ocorre que o PPA, ele é o primeiro instrumento, o chefe do Poder Executivo toma posse, tem até 31 de agosto, do primeiro exercício, né, que são quatro meses antes de fim, dar-se o exercício, quatro meses antes, 31 de agosto. Tem até 31 de agosto, para enviar essa peça de natureza orçamentária, denominada PPO. PPA, o projeto, né? Projeto. O chefe do Poder Executivo encaminha uma proposta. Então, esse projeto do PPA deve ser encaminhado até 31 de agosto do primeiro ano do mandato. Então, ela é a primeira peça a ser produzida pelo chefe do Poder Executivo, que tem uma natureza estratégica, porque vigora por quatro períodos. Orienta as execuções parciais orçamentárias num período de quatro exercícios. Tranquilo, pessoal? PPA, letra E, portanto. E aqui chegamos na Constituição. O artigo 65 estabelece que leis, né? Já vimos que as leis orçamentárias possuem natureza formal, né? Não obrigam a sua execução. É a forma de lei. O assunto, na verdade, não tem um assunto concreto. Não tem as mesmas características de lei, que são a generalidade, a abstração, né? Um orçamento, vigora para um exercício. É uma lei de efeito concreto. Tem período certo para terminar. Como são as demais leis orçamentárias? Todas elas. PPA, LDOLOA são leis de efeito concreto. Então, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o quê? Primeiro instrumento, o inciso 1, plano plurianual. O inciso 2 estabelece leis de diretrizes orçamentárias, e o inciso 3, pessoal, inciso 3, melhor dizendo, estabelece a Lua, as leis orçamentárias anuais. Paral primeiro, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, pessoal. Muito importante. Estabelece como se darão os investimentos, que são as despesas de capital, de forma regionalizada. as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Então, meus senhores, o plano orienta o investimento. Despesas de capital são investimentos. Anota aí no seu caderninho. Investimentos. Bota uma setinha assim. Aumento do patrimônio líquido do Estado. Dito por outras palavras, gastos produtivos. O governo gasta para realizar uma obra, que é um investimento público. Um hospital, uma estrada, uma escola, são investimentos públicos, que aumentam o patrimônio líquido e refere-se, portanto, a gastos produtivos. São a antítese dos gastos correntes, das despesas correntes, que não aumentam o patrimônio público. Antes, diminui o patrimônio. Gasto com pessoal, subsídio, salário de servidor público, despesa corrente. não traz consigo um retorno que pudesse aumentar o patrimônio líquido do Estado. Tranquilinho, moçada? Então, esses investimentos serão realizados de forma regionalizada. Na verdade, o PPA orienta as despesas de capital. Como os investimentos serão realizados nas diversas regiões do Brasil. No Brasil, a gente sabe que há cinco regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, então, no âmbito do governo federal, se levam em consideração as cinco regiões. No Estado de Mato Grosso, por outro lado, há uma divisão de 12 regiões. No Estado de Minas, pode ter quatro, cinco. Cada espaço territorial é definido pelo seu governo. As secretarias de planejamento definem as regiões de planejamento de um ente da federação. tranquilo. Considerações iniciais. Nós vamos esmiuçar o que significa cada item desse artigo 65. Tranquilo. Antes, porém, fiquemos aqui. Nas atribuições do Presidente da República. Artigo 84 da Constituição Federal. O que é que diz o artigo 84, professor? Me antecipa aí, professor. Atribuições do Presidente da República. Ó, compete privativamente ao Presidente da República enviar o quê? Pra onde? Enviar ao Congresso Nacional as peças orçamentárias. As peças orçamentárias passam pelo crivo do Congresso Nacional. só do Senado, só da Câmara? Não. De ambas as casas na forma do Regimento Comum. Então, Regimento Comum disciplina como se dará as votações. Nós veremos aqui nas aulas posteriores. O processo legislativo orçamentário. Tramita onde? Vai pra onde? Comissão mista do orçamento. Fica tranquilo, pessoal. Então, o chefe do Poder Executivo Presidente da República Governador do Estado Prefeito encaminha ao Congresso Nacional o Plano Plurianual. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento anuais, que são os orçamentos. O Congresso, portanto, aprecia e vota. Essa competência do chefe do Poder Executivo era uma competência indelegável. O que leva a doutrina a dizer que não estaríamos à frente de uma competência privativa. Antes, uma competência exclusiva. Competência exclusiva, pessoal, você aí, concurseiros de plantão, amigo, lá que concurso, é aquela que não pode ser o objeto de delegação. Só aquele sujeito tem a competência para definir, para utilizá-la. Se a competência é exclusiva, e tiramos isso de onde, professor? Para consolidar. Esse mesmo artigo estabelece as hipóteses, os incisos do artigo 84, que são passíveis de delegação. Portanto, são competências privativas. Competências privativas podem ser delegadas. ocorre que o parágrafo 1 do artigo 84 estabeleceu quais atribuições do presidente da república que pudessem ser objeto de delegação. e dentre elas não se encontra a atribuição de enviar as peças orçamentárias. Há, portanto, atribuições do presidente da república que podem ser objeto de delegação. Ele delega um ministro de Estado. Quer nomear servidor no seu ministério A, B? Nomeie. Ele delega essa atribuição. Ele não avoca, não não cumula a atribuição de nomear junto com o ministro. Ele delega. Ele confia no ministro e delega. Ocorre que há atribuições previstas no artigo 84 que não são passíveis de delegação. E uma delas é o envio das peças orçamentárias. Então, meus senhores, é uma competência exclusiva, exclusiva. Tá? Se cair na letra da lei e tiver outra, outra assertiva que não é exclusiva, marque a privativa. Mas, na verdade, trata-se de competência exclusiva, indelegável. Tranquilinho, né? Ó, questão de concurso. CESP 2014. No que se refere à organização política administrativa do Estado, poder legislativo, julgue o próximo item. Se um projeto projeto de lei ordinária de iniciativa parlamentar, projeto de lei ordinária, né? Maioria simples. Lei ordinária é uma lei aprovada por maioria relativa, maioria simples, dos presentes da sessão, né? E não do número total dos membros do Congresso Nacional. Se um projeto ordinário de iniciativa parlamentar, parlamentar, é que iniciou o projeto de lei, PL. O deputado apresentou um projeto de lei. Se esse deputado invadir a iniciativa privativa do presidente da república, aqui ele pediu privativa, não falou exclusiva. Segundo a dicção do artigo 86 da Constituição Federal. A sanção desse projeto pelo chefe do Poder Executivo Federal sanará o vício no processo legislativo? Dito por outras palavras, o projeto de lei é de exclusiva competência ou na dicção do texto constitucional privativa do presidente da república. Só a ele cabe enviar o projeto. O que aconteceu na espécie? o deputado parlamentar apresentou um projeto de LOA, por exemplo, ou um projeto de PPA ou um projeto de LDO. Aí, o chefe do Poder Executivo entende por bem sancionar aquele projeto de lei iniciado por um parlamentar. A pergunta é, essa sanção do projeto de lei convalida esse vício de iniciativa do processo legislativo? Senhoras e senhores, o Supremo Tribunal Federal, STF, tem entendimento consolidado de há muito sobre esse tema. Se a iniciativa é privativa, só essa pessoa, ela apenas e tão somente tem o poder para iniciar um projeto de lei. se um deputado optar por apresentar um projeto de natureza orçamentária, PPA, LDO e LOA, eventual sanção do chefe do Poder Executivo não convalidará o vício de iniciativa. Pelo contrário, é inconstitucional, viola a forma definida na Constituição Federal. Tranquilo? Questão, portanto, incorreta. Mais uma aqui, pessoal. Com relação ao planejamento e orçamento dos entes públicos, federal, estaduais e municipais. Julgue o item. O PPA é um instrumento de planejamento utilizado pelo setor público. Sim, instrumento de planejamento. Prazo médio estratégico, define estrategicamente onde o governo vai atuar nos quatro próximos exercícios financeiros. Nele, devem ser estabelecidas de forma regionalizada. Opa! Forma regionalizada. O que? As diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital? Sim. E outras delas decorrentes? Sim. É o texto constitucional. Assertiva, portanto, correto. Então, meus senhores, vamos esmiuçar agora. Professor, o senhor está falando diretrizes, objetivos e metas. O senhor está falando que para fazer PPA tem que ter dom, tem que ter maestria. Afinal, o PPA é a peça estratégica de orçamento. Então, precisa ter dom. Não é qualquer um. É só aquele que ganha o processo eleitoral e assume a cadeira de chefe do Poder Executivo e tem a obrigação de até 31 de agosto encaminhar um projeto de lei denominado PPA. Olha o que Caldas Furtada diz, moçada. Cabe, então, esclarecer os conceitos. O senhor está falando diretrizes, objeitos, mas o que é isso, professor? As diretrizes para Caldas Furtada são um conjunto de princípios e critérios os quais devem orientar a execução dos programas de governo. Olha que interessante. Exemplo, descentralização do fornecimento da merenda escolar. Os princípios gerais, o conjunto de princípios e critérios que vão executar a ação nos próximos períodos. Exemplo dado pelo professor, descentralizar o fornecimento da merenda escolar. está centralizado. Olha, diretrizes, nos próximos anos vamos descentralizar a merenda escolar. No PPA da União, aprovado recentemente, nós vamos falar ao final dessa aula, vamos ver a lei aprovada, aprovado pela Lei Ordinária 13.249, previu-se as seguintes diretrizes. Então, as diretrizes definidas para o PPA 2016, aprovado recentemente, recentemente, 2016 a 2019, quais são as diretrizes fixadas por essa lei? Olha lá uma delas, desenvolvimento sustentável orientado para inclusão social. Olha, melhoria contínua da qualidade de serviços públicos, são diretrizes, melhorar o serviço público nesses próximos quatro anos. Garantia dos direitos humanos com redução de desigualdades sociais, princípios gerais, a participação social com direito do cidadão, a eficiência no gasto público, como se gasta mal no governo federal, fiscal, a ideia a conta não fecha aumenta a carga tributária e reduzir o gasto público. Então, essas diretrizes orientarão as LDOs e LOAS nos próximos períodos. eficiência no gasto público, garantia do equilíbrio das contas públicas, olha que déficit orçamentário milionário ocorrido no governo federal, as pedaladas fiscais, desequilíbrio na execução orçamentária, então, essas são as diretrizes para os próximos quatro anos. E objetivos, professor? Falou de diretriz para os próximos quatro anos. E os objetivos? Objetivos, segundo o Caldas Furtado, são os resultados, ó, resultados, o que você quer com essa ação, com esse planejamento, que se pretende alcançar com a realização dos programas. Veremos que os programas são aprovados no PPA, na LDO e na LOA. Programas são instrumentos de organização do Estado, né? É o elo entre o planejamento e a execução das políticas. o princípio da programação, programar os gastos e receitas, programação. Exemplo, erradicar a poliomielite do Brasil. Olha o objetivo, com a descentralização da merenda, que são as nossas diretrizes para os próximos quatro anos, a gente pretende o quê? Qual é o resultado? Erradicar a poliomielite do Brasil. a descentralização da merenda contribuirá para que nós erradiquemos a doença denominada poliomielite no Brasil. Exemplo de um objetivo agora definido no PPA de 2016 a 2019, que veremos ao final da aula. Objetivo 048. Estimular o uso racional de energia elétrica por meio de eficiência energética e da otimização da geração transmissão e distribuição. Então, qual é o resultado pretendido no PPA de 2016 a 2019? Um dos objetivos. Estimular o uso racional de energia elétrica. Olha que interessante. A gente precisa estimular por quê? Há muito gasto com energia elétrica desnecessário. Isso é ruim para o país, para a nação. Então, vamos definir um objetivo. estimular o uso racional de energia elétrica. Tranquilo, moçada? Metas. Então, são diretrizes, objetivos e metas. O objeto central do PPA. O que significaria metas, então, professor? O que a doutrina tem dito sobre metas, professor? Caldas por Tala. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Meta é a especificação e a quantificação física do produto. Resultante da ação governamental. Exemplo, matricular 50 milhões de estudantes no nível fundamental. Metas são quantificadas, pessoal. Quantificadas. Metas, ó, especificadas e a quantificação física do produto. Quantificação física do produto. Meta, ó, matricular 50 milhões de estudantes. Metas são quantificadas. Qual é a meta? Vamos construir 20 hospitais, 50 presídios, 50 milhões de estudantes do ensino fundamental. para consolidar diretrizes são os princípios gerais, né, que vão orientar a descentralização da merenda escolar. Os objetivos, por sua vez, têm por objeto um resultado específico. Qual é o resultado específico? Erradicar a polihomielite no Brasil. E as metas? Para isso, precisamos matricular 50 milhões de estudantes no ensino fundamental. Olha que interessante. Diretizes, objetivos e metas. Meta definida no PPA da União 2016-2019. Olha lá. Evitar o consumo de 330 mil gigabytes. Olha só a meta quantificada. Para alcançar o objetivo que é uso racional da energia elétrica, nós temos uma meta de diminuir o consumo, isto é, evitar o consumo de 30 mil gigabytes de energia elétrica que tem sido desperdiçado por não termos uma política para essa determinada tipo de ação. Energia, uso racional da energia. Tranquilo, moçada? Então, são diretrizes, objetivos e metas de forma regionalizada para as despesas de capital. Então, o que significa despesas de capital, professor? Vamos esmiuçar isso aqui. Despesas de capital ainda, segundo o furtado, significam o quê? Despesas de capital que se contrapõem a despesas de correntes são antíteses, são distintas despesas de capital que se contrapõem a despesas de correntes, são relacionadas com a implantação, ó pessoal, implantação e expansão dos serviços públicos. Característico por provocar um aumento do patrimônio público. Olha, aumento do patrimônio público líquido, patrimônio público líquido, PPL. Característico se por provocar... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para você acessar o nosso site laconcurso.com.br porque lá nós preparamos um super curso online para o processo seletivo da Unemate 2018. Nosso curso, ele atende 100% ponto a ponto do digital para o cargo de agente universitário. São 74 vagas a remuneração. Puta que pariu. Agente universitário, 74 vagas, é isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super, super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemate 2018. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, a Unemate está fazendo um processo seletivo para 74 vagas para o cargo de agente universitário e nós aqui da LAConcursos, nós preparamos um super curso online, são mais de 120 aulas para este concurso, aliás, para esse processo seletivo, está certo? ponto a ponto edital, super atualizado, você sabe quanto custa o investimento, não faz nem acreditar, apenas 10 parcelas de 30 reais, são 75 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar, mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo é o nosso projeto pedagógico, aqui na LAConcursos nós temos o nosso personal coach, personal significa pessoal e coach significa treinador, então você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova, cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo, espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.